O Daniel, o marido da Dona Cleide, ali da Rua Araguaia, mandou um vídeo pra gente, né, Cris? Olha lá, tem um vídeo e ele falando que já terminou a obra ali da Araguaia, é? Solta o vídeo pra gente ver! Bom dia, Evandro. Bom dia. Aí, o problema da Araguaia está praticamente resolvido. Tchau.